E neste mês de outubro a Guri Distribuidora que tem muitas ofertas, produtos de qualidade e especialidades em preços baixos realizou a super promoção dia das crianças premiado é aqui na Guri Distribuidora com data de sorteio neste dia 15 de outubro, três lindas bicicletas foram sorteadas para os clientes amigos da Guri Distribuidora uma das sortudas foi a senhora Tereza que leva para casa esta linda bicicleta cor vermelha, olha só, última geração ela que é moradora aqui de Pontos Lacerda, Avenida Municipal, nesse momento sentimento de gratidão e no momento do sorteio a senhora acompanhou, o que a senhora tem a dizer desse presentão aqui da promoção da Guri Distribuidora? Infelizmente eu não acompanhei o sorteio, mas meus amigos ligaram e eu fiquei sabendo na hora presentão que a senhora leva para casa, retribuindo a sua preferência, o que a senhora tem a dizer deste presentão? Eu só tenho a agradecer a Deus e ao comerciante aqui, que eles são muito bons para atender a gente sempre sou bem atendida aqui e só com seis cupons eu ganhei a bicicleta, é muita sorte mesmo Olha só, e a senhora há muito tempo é cliente aqui da Guri? Desde que abriu, desde que inaugurou, sempre fomos clientes aqui, eu, a minha sobrinha, o pessoal que mora no sítio, tudo conhecido, tudo é cliente daqui É a primeira vez que a senhora é sorteada em um sorteio? Sim, é a primeira vez que eu consegui ganhar a bicicleta, né? E a senhora recomenda a Guri Distribuidora para os amigos, colegas, parentes? Deixe aquele recado especial? Sim, recomendo para todos que venham comprar aqui, que o preço aqui é bom e é em conta Inclusive eu comprei os cupons que eu por enchi, foram nos negócios que estavam de promoção As coisas que eles colocaram de oferta da semana das crianças E eu comprei só R$ 50 e ganhei a bicicleta A expectativa foi a mil e agora o sentimento de dever realizado? É, agradecer primeiro a Deus e a todos os clientes, né? A Tereza que compareceu aqui, comprou, você vê, comprou R$ 50 e preencheu o cupom, seis cupons que ela falou aqui e ganhou a bicicleta, né? Então a gente tem só agradecer a todos os clientes que vêm aqui na Guri Distribuidora Na Matriz e na Filial agora também, que a gente tem lá na Marechal Rondon, né? Que comprou também lá, concorreu também às bicicletas Então é agradecer a todos que vieram e não perder as grandes ofertas que a Guri faz, os preços, os produtos Trabalhamos com produtos de qualidade e sempre tentando atender o melhor possível Pontes Lacerde e região Marcelo, dessa vez foram as três bicicletas e as edições com as super promoções continuam aí para os próximos anos Sim, sim, a Guri nunca deixa de fazer as suas promoções e de dar os seus brindes aos seus clientes que comparecem aqui na Guri Dois a gente não conseguiu localizar ainda, né? Que deve estar em trabalho, a gente ligou do telefone para fazer a entrega da bicicleta, né? Que uma foi a Larissa e a outra foi o João Miguel, né? Eles não compareceram, mas a gente vai estar aqui, a bicicleta vai estar aqui guardada para eles retirarem a bicicleta para eles E a Guri não para, a Guri sempre vai estar fazendo ofertas e promoções e sempre dando brinde para os seus clientes Comparecendo aqui, comprando na Guri, vai estar ganhando sempre, agora vem final de ano